Quero fazer nesse vídeo uma breve revisão sobre o que eu já gravei aqui no canal sobre morfologia E eu já tratei sobre sincronia e diacronia capítulo 1 e também sobre o problema da palavra Ou seja, os primeiros dois capítulos deste livro aqui que hoje eu estou apenas com o material impresso dele Não estou com o livro em mãos, não peguei ali na estante Mas como é só uma revisão, então não tem problema Na verdade eu não quis buscar ali na estante, estava meio distante hoje aqui Mas enfim, eu tenho ele aqui que é um material que eu acabo utilizando em sala Eu cheiro ok os capítulos Mas de quem é esse livro afinal de contas? Walter Ked Walter Ked sobre os morfemas do português É um livro bem pequenininho, tem vídeo aqui no canal, inclusive vou deixar lá no final Eu fazendo a apresentação deste livro E é um livro que a professora está utilizando inclusive na matéria de morfologia do português O nome da matéria é certinho inclusive, agora hoje eu estou com o conteúdo programático aqui Estou com a emenda, o nome da matéria é estudos morfológicos e lexicais Beleza? Então vamos lá, uma revisão do primeiro e do segundo capítulo deste primeiro livro Que a professora está utilizando nesta disciplina São outros livros, são vários na verdade Mas o primeiro que ela está utilizando é este Então vamos lá, capítulo 1, sincronia e diacronia Sincronia e diacronia são dois conceitos extremamente importantes Eu ia dizer relevantes, mas lógico, todos são relevantes Mas são muito fundamentais no estudo da linguística Que basicamente, antes mesmo de entrar no texto E eu já estou utilizando estes vídeos como forma de revisão mesmo para a prova Porque logo terei prova desta disciplina, semana que vem, eu acho, dia 17 Então já estou tentando puxar de cabeça aqui essa diferença entre sincronia e diacronia Eu me lembro que sincronia e diacronia tem relação com o estudo dos fenômenos linguísticos No aqui e agora, ou então do ponto de vista histórico O que é que isso significa? Que você pode estudar algum fenômeno linguístico Sei lá, estou até procurando papel aqui Palavra você Você pode estudar a evolução histórica dessa palavra Ou desenvolvimento histórico dessa palavra ao longo dos anos, né? Não sei como que era lá atrás, mas nem sempre você foi você Então, sei lá, era vós-missê, vossa-mercê, algo assim Quando você, então, estuda essa palavra Ou quer entender essa palavra do ponto de vista histórico O nome que se dá para isso Ah, o nome do livro certinho, olha só Cadê, cadê, cadê? Morfemas do português Walter Ked Esse que eu estou utilizando aqui Como eu estou só com o texto, então Não tem aqui a capa, né? Para o próximo vídeo eu trago o livro aqui Mas eu já tenho vídeo aqui no canal, né? Então tem essas duas visões De sincronia e diacronia, né? Então um deles Sincronia, no caso, né? Cadê? Diacronia, no caso, né? É quando você, então, compara ou verifica A perspectiva histórica daquela palavra O que ela era lá atrás e o que ela é hoje Isso é diacronia Enquanto que sincronia É o simultâneo Ou seja, você está tentando entender O fenômeno linguístico Ou está tentando observar No aqui e no agora E não o que aconteceu lá atrás Ou o que fez a palavra chegar Até onde ela está Mas vamos no texto, né? Para a gente ter certeza Sincronia e diacronia Considerando-se que Uma língua é o resultado De evoluções ocorridas Ao longo dos séculos Podemos enfocá-la de dois pontos De vista Deixa eu ajeitar a câmera Dois pontos de vista diferentes Ou fixamos-nos no estado atual Com preocupações marcadamente descritivas Em foco sincrônico Então veja bem Se observa o fenômeno linguístico No aqui e no agora Apenas descrevendo Isto é sincronia Ou procuramos compreender Compreender-lhes o processo evolutivo Acompanhando-a Desde as mais antigas fases até hoje O que se torna Tanto mais realizável Quanto mais dispusermos De documentos escritos Da língua em questão Isto é um enfoque diacrônico Na história Não julguemos todavia Que a utilização de uma ou outra postura Seja uma mera questão de escolha Sincronia e diacronia Podem contrapor-se Quanto a métodos e resultados Tomemos a títulos de ilustração O verbo por Nossas gramáticas consideram-no como Uma anomalia da segunda conjugação Uma anomalia da segunda conjugação Existem as conjugações Ar, er, ir Então aqui está nos dizendo Que por é uma anomalia da segunda conjugação Porque não existem quatro conjugações Só três Todos os verbos, né? Falar, fazer Hear Então veja aqui, ó Ar, er, ir Nossas gramáticas consideram-no como Uma anomalia da segunda conjugação Ou seja, er Por quê? Realmente a evolução histórica da língua portuguesa Confirma esta observação O verbo ponere Eu não sei ler em latim, tá? Então estou aqui Às cegas O verbo ponere Em latim evolui normalmente Para por em português Por isso que eles dizem que é uma anomalia Da segunda conjugação Porque no latim é ponere Ponere, alguma coisa assim Conforme se pode observar na cadeia evolutiva E aqui então é interessante Que eu, olha só a cadeia evolutiva E como se escreve isso, né? Ponere Daí tem um símbolo Ponere Poner Poer Poer E por Isso aqui é diacronia Estas diferentes formas São decorrentes de transformações fonéticas Bem caracterizadas através dos séculos E suficientemente explicitadas Em nossas gramáticas históricas Não é nosso objetivo aqui Especificar os detalhes esclarecedores Das etapas apontadas Interessa-nos sim Mostrar que Poer Da segunda conjugação Evoluiu para Por E que vestígios Da antiga forma Poer Encontramos em adjetivos como Poente E Poedeira Podemos, entretanto Chegar à mesma conclusão Se dispensarmos a explicação histórica E fixarmos no funcionamento Do português atual Observemos, por exemplo Que algumas das formas conjugadas Do verbo Por Apresentam a vogal temática E Da segunda conjugação Pusemos Pusera Pusesse Acrescente-se também Que as três conjugações Do português Constituem paradigmas Caracterizados pelo fato De serem representados Por vários verbos Pertencem A primeira conjugação Verbos como Amar Cantar Falar E etc Beber Comer Correr Ilustram a segunda conjugação Ilustram a segunda conjugação A terceira conjugação É representada por verbos Como Existir Partir Sumir Aquilo que eu falei Ora Verbo Em or Só temos um Por Que dá origem A derivados como Contrapor Decompor Repor Portanto o verbo Por não constitui Paradigma Para os demais verbos Acima mencionados Paradigma no sentido De que é um modelo Então ele não pode ser considerado Um paradigma Para os verbos Acima mencionados Porque isso acontece ali Não é recorrente Essas observações Podem levar-nos a crer Que afinal a escolha De uma posição Sincrônica Ou diacrônica É indiferente Visto que ambas Conduzem ao mesmo resultado Notemos Contudo que nem sempre O resultado é o mesmo Sirva-nos de exemplo O verbo Comer Em latim O verbo correspondente A comer É Edre Com radical Ed No presente do indicativo Algumas Formas desse verbo Se confundiam Com o verbo Esse Ao lado de Edo Edis Edit Haviam as variantes Edo Es Este Com o objetivo De diferenciar mais Esses dois verbos Do latim vulgar Da península ibérica Antecederá o primeiro De um prefixo Com Que exprime companhia E o resultado Comedre Comedre Em virtude De uma série De transformações Fonéticas Produzirá A forma Comer O cotejo De comer Com comida Comilança Comilão Conduz Conduz A conclusão De que o radical Comum É Dessa série É com Diferentemente Do radical Latino Ed Então aqui Um caso Que mostra Que houve Muita evolução Ou variação Pro latim Ao contrário Do exemplo Anterior Que ele estava Utilizando o latim Este exemplo Permite-nos Constatar Que nem sempre Os enfoques Sincrônico E diacrônico Levam As mesmas Conclusões De um ponto De vista Metodológico É aconselhável Portanto Que se separem As duas Posições Adotaremos Ao longo Dessa posição Do livro Uma postura Sincrônica Ou seja Do aqui Agora Com relação A alguns Aspectos Da morfologia Portuguesa Porque Acredita-se Que o conhecimento Dos mecanismos De funcionamento De uma língua No seu Aqui e agora Deve anteceder As explicações Caráter histórico Isso é o ponto De vista Do escritor Do livro Indiscutivelmente Necessárias Esclarecedoras Mas que devem Serem invocadas Num segundo momento Então aqui vai Da escolha Se é mais importante O diacrônico Sincrônico Eu não sei O que dizer Talvez seja Mais importante O diacrônico Não sei Então tá Isso aí é o primeiro Capítulo sobre Sincronia e diacronia Então O entendimento Do que seja Análise do fenômeno Linguístico De uma perspectiva Diacrônica Ou sincrônica Diacrônica Quando se observa A perspectiva histórica A gramática Histórica Linguística histórica De uma palavra Enquanto que Sincronia Se observa O fenômeno Linguístico E a sua explicação Na sua descrição No aqui E no agora Este é o capítulo 1 Deste livro Então vamos Para o capítulo 2 Que é curto E já finalizando O vídeo de hoje Semana que vem Já começa Então o capítulo 3 O capítulo 2 Tem o título O problema da palavra E traz Alguns subtítulos Como palavra Unidade acentual Palavra e homonímia E palavra E lexia De acordo com A nomenclatura Gramatical brasileira A NGB Eu nem sabia Que existia isso Sabia E olha que eu estou Atualmente no Bom Formalmente no sexto Período de letras Mas como eu estou Fazendo poucas disciplinas Um Algumas por semestre Então na verdade Eu estou No quarto Período De acordo com De acordo com a nomenclatura Gramatical brasileira NGB A morfologia E eu não sabia Que existia até então Nomenclatura gramatical Brasileira NGB A morfologia deve Ocupar-se das palavras Quanto a sua estrutura E formação A morfologia A morfologia deve ocupar-se das palavras Quanto a sua estrutura E formação Bem como quanto a suas flexões E classificação Concentrando-se a morfologia Na palavra É necessário Inicialmente Que levantemos E discutamos Algumas propostas De caracterização Deste elemento Ainda segundo a NGB A palavra considerada Do ponto de vista fonético Como Constituída de fonemas E sílabas E provida Ou não De tonicidade Recebe a designação De vocábulo Então o que é um vocábulo É uma palavra Que do ponto de vista fonético Constitui-se de fonemas E sílabas E provida Ou não De tonicidade Isso recebe o nome De vocábulo Já a palavra É a denominação Mais adequada Se enfocarmos O ponto de vista semântico Do significado em si Então o vocábulo É quando existem fonemas Sílabas Provida ou não De tonicidade Já O ponto de vista Do significado em si Utiliza a palavra Ou o termo Palavra Mais adequada Para enfocarmos O ponto de vista semântico Não levaremos em conta Que esta distinção Já adianta Então que no texto Coloca-se como sinônimo Como a mesma coisa Vocábulo e palavra E os dois termos Serão utilizados como sinônimos Apresentamos A seguida Alguns critérios Convistos a caracterização Das palavras Assinalando as dificuldades Correspondentes Beleza Então intro Isso aqui Agora vamos De fato Ao primeiro O problema Da palavra em si Que até o momento Entendemos a diferença Entre vocábulo E palavra 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 é mais do ponto De vista semântico Enquanto que vocábulo Entende a sua estrutura Ou seja Fonema Sílaba Tonicidade Ou não Palavra E unidade acentual Tomemos por exemplo Um critério fonético A palavra seria Uma unidade acentual Um conjunto Marcado por um Só acento tônico Então esta é a definição Ou critério fonético A palavra seria Uma unidade acentual Um conjunto Marcado por um Só acento tônico Não há dúvida De que Mármore Xícara Café Correspondem ao critério Proposto Pela fonética Então Mármore Um acento tônico Má Xícara Mesma coisa Si Café É Café Correspondem ao critério Proposto Contudo uma expressão Como o chinelo Também satisfaz A exigência Acima A preposição Com e O artigo definido São átonos E o substantivo Chinelo É paroxítono O grupo Apresenta um só acento Tônico Mas não constitui uma palavra Do ponto de vista Gráfico O chinelo Em resumo Existem unidades acentuais Que não são palavras Esse critério fonético Revela-se parcial E portanto Insuficiente Então ele começa aqui Nos dizendo que Esse critério fonético Não é suficiente Para definição Do que seja a palavra Vamos para o segundo Palavra e homonímia Que é o segundo Assunto Estrutura fononódica Porém inteiramente distintas Quanto ao ponto de vista Significativo Poderíamos afirmar Que manga Nos seus diferentes Significados É uma só palavra Ou haveria tantas palavras Manga Quanto os diversos Significados correspondentes A resposta é menos simples Do que parece Basta levar em conta As divergências Dos dicionários Relativamente A solução Do problema Acrescente-se ainda Que o fato De a palavra Ter um sentido Utilizado Dentro de um contexto Específico Frasal Textual O que gera O fenômeno Da polissemia Possibilidade De variações No sentido De função Dos diferentes Contextos Impede Estabelecimento De limites Claros Entre esta última E a homonímia E por fim O último problema Da palavra Palavra elexia Deixa eu só ver Aqui 11, 12 12, 12, 12 Eu acho Que eu não vou conseguir Gravar nesse vídeo Porque ele já está enorme No próximo vídeo Eu continuo então Sobre palavra elexia Apenas vou começar Aqui Vejamos se o conceito De elexia Proposto por Bernard Potier Pode ser De alguma utilidade Para a caracterização Do vocábulo Deixa eu ver se dá tempo 12 Esses vídeos aqui São para estudo Segundo o autor Entende-se por elexia Vou tentar terminar Então talvez Esse vídeo corte No meio Antes de terminar Mas deve ficar assim mesmo Entende-se por elexia Unidade lexical Memorizada Dentre os diferentes Tipos de elexia Destaca-se aqui As elexias simples E as compostas Potier Propõe alguns testes formais Para a determinação De elexias Dos quais Um dos mais Operatórios É o de não Separabilidade Dos elementos Componentes Aplicando O substantivo Composto guarda-chuva Por exemplo Notemos que Qualquer modificador Acrescentado a esse substantivo Não pode romper O grupo Guarda-chuva Guarda-chuva Novo Guarda-chuva Guarda-novo Chuva Construção Inaceitável Guarda-novo Chuva Mas guarda-chuva Novo Ou novo Guarda-chuva Ok Não é o que se observa Com o vocábulo Como obedecerei O acréscimo De um pronome Pessoal Oblico A esta forma Verbal Acarreta a separação De seus elementos Constitutivos Obedecer-te-ei Assim sendo Obedecerei Não seria uma Lexia Embora possa Ser conhecido Como uma palavra Assinalemos Contudo que Se não podemos Estabelecer Correspondência Automática Entre palavra E lexia Simples Como ilustrou O exemplo Acima O teste De não Separabilidade Permite-nos Levantar Um grande Número De compostos Não Adicionalizados Sirva-nos De exemplo A expressão Casa de detenção Qualquer adjetivo A ela acrescentado Não pode ocupar A posição interna Relativamente ao grupo Casa de detenção Abandonada Casa abandonada De detenção Construção Inaceitável Ora O comportamento Da casa de detenção É o mesmo Do grupo Guarda-chuva Assim apontado São portanto Dois exemplos De substantivos Compostos Os critérios Apresentados Neste capítulo Não são Os únicos Possíveis Revelam Todavia A complexidade Que caracteriza A palavra E por consequência As dificuldades De elaboração De uma morfologia Baseada Neste elemento Bom, então Este foi o vídeo De hoje Sobre o problema Da palavra Quais os problemas Que envolvem O estudo Da palavra Em si De forma bem básica No próximo vídeo Quero começar O capítulo 3 Sobre a segmentação Morfemática Valeu Dá uma olhada No vídeo passado Onde eu tratei Um pouco Sobre este livro Que estou construindo Nesta playlist Que estou utilizando Na construção Desta playlist Introdutória Sobre morfologia Por aqui Morfologia do português Valeu